Música Olá, Ana, tudo bom? Oi, boa tarde. Olha, essa aqui é a Martinha. Hoje a gente veio aqui pra falar de organização. A Martinha é uma personal organizer. E a gente veio aqui pra saber qual é a parte da casa que eu tenho mais dificuldade assim em organizar. A parte da casa que eu tenho mais dificuldade de organizar, gente, é o quarto da minha filha Clotilde. É uma bagulha. Olha, tá aparecendo a foto da Clô. Beijo, Clô, a gente promete que vai organizar. Martinha, mais ou menos assim, esse é o primeiro contato. Sempre a pessoa te convida pra vir. Você primeiro olha o ambiente. Primeiro olha o ambiente. Vamos lá, porque bagunça é muito bem. Então vamos lá, vamos lá, vamos conferir. Música 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 Olha, agora sim, nós já estamos aqui no closet da Clô. E... Pra gente só entender o que mais te incomoda. Assim, são as bolsas, os sapatos, o que mais te incomoda? Então, incomoda tudo. Porque olha só, olha as bolsas. Né? E as roupas assim, quando ela vai procurar uma roupa, às vezes a roupa tá aqui na frente, mas ela não consegue ver, porque tá tudo misturado, cores diferentes. Aqui embaixo, olha só. Roupa jogada aqui embaixo. Então ela é muito desorganizada. Agora, Martinha, quando você chega, aquilo que você falou, né? Não tem como tirar nada do lugar. Tu tem que saber o que a pessoa tá querendo, até pra não alterar um pouco da personalidade. Que a gente pode dizer assim, bagunça é um pouco de personalidade, né? É, aqui, a primeira coisa que já foi detectada é que precisa organizar a padronização de cabide. Ah, tá. Tá? Ela tem uma variedade. Cabides com arame colocado, o vestido social inadequado. Hum. Peças, cabides pretos, verde, madeira. Isso é a primeira coisa que nós já vamos fazer a retirada. Entendi. Ah. Mas aí a pessoa, no caso, ela tem que... Eu vou, vou, faço primeiro o meu orçamento com você. Você já identifica e diz, ó, a gente tem que comprar um cabide e tal. É. Na conversa que eu vou ter com ela, eu vou perguntar dela o que que ela prefere. Manter todos os cabides brancos. Hum. A cor que ela prefere. Se é de madeira, nós vamos fazer retiradas de peças que não podem ficar aqui. Ah, entendi. E vamos primeiro saber. Se ela disser assim, não, aproveite todos os de madeira. Eu vou aproveitar. Entendi. Se ela disser, eu prefiro comprar outros. Então, isso daí é um passo a passo. Entendi. Agora, Nora, nem a Cló, ela usa muito esses casaquinhos terninhos, né? Usa. Então, aqui a gente tem essa mistura de terninhos com blusas mais finas de vestido. Na verdade, tudo que tá aqui, ela usa. A Cló, ela tem uma grande vantagem que quando ela vê que ela não tá usando, ela faz, tira um dia, faz um sexto, aí separa primeiro pras primas, aí depois ela não se apega, não. Ela dá. É, muito importante. Então, no momento, tudo que tá aqui, ela tá usando. É. A primeira coisa também, ela tratar esse desapego. Ah, ok. É. Ela precisa fazer a retirada da inutilidade do armário. O que ela não está usando, é necessário que seja retirado. Entendi. Porque senão, vira uma peça morta. E uma energia parada não faz bem dentro do closet de ninguém. Então, olha, hoje a gente tá aqui como personal organizer. A gente vai começar, né? O que a gente pode iniciar pra organizar essa parte? Vamos aproveitar os que ela tem de madeira e vamos padronizar primeiro todos os cabides de madeira. Ok. E vamos pra outra parte. Vamos. Então tá, Martinha, pra começar a gente pode... É, vamos fazer logo a retirada dessa peça, que é uma peça de inverno, que ela não usa com frequência, ela só deve usar quando viajar e aqui já fica ocupando espaço. Essa peça já vai ser retirada do espaço onde ela precisa aproveitar o espaço dela. Essa outra peça também precisa de uma proteção, porque uma pérola dessa engatando em outra peça, ela fica inútil. Entendi. Ó, então, vamos lá. Vamos começar a organizar o armário da cor. E todo o cabide tem que entrar no armário exatamente com esta posição para o lado de dentro. Sempre assim, pra dentro. Neste sentido. Todos para dentro. Pelo movimento que nós fazemos ao retirar. Porque se eu retiro, assim eu perco o tempo. Então eu preciso sempre fazer este movimento pra que eu tenha praticidade na retirada. Martinha, a primeira etapa a gente já concluiu que foi tirar. É. Agora. Agora. Agora vamos pra uma outra etapa, saber o que vai ficar aqui dentro. Primeira etapa concluída. Martinha, a gente conseguiu colocar somente os casaquinhos, os terninhos da Clô aqui, né? Agora eu tô vendo que a gente não tá seguindo as cores, ou tá seguindo as cores. Explica aí pro pessoal de casa. O que que é comum? As cores mais claras na frente. O rosa podemos colocar aqui. Aí segue nas cores. A cliente pode muitas vezes não gostar disso. Entendi. Algumas preferem assim. Eu uso este, depois este por ordem. Entendi. Algumas preferem. Então até isso precisa ser conversado. Muitas vezes ela prefere os mais pesados pra cá. Mas normalmente se usa os mais pesados atrás. Porque quando nós chegamos no closet, nós olhamos primeiro pra cá, depois a nossa vista corre. Olha, vocês viram que já deu organizada aqui, né? Exatamente. Padronizar. Agora tinha umas roupas aqui embaixo, que a nossa produção já tirou. A gente sempre faz isso, né? Coloca umas camisetas. Não. Aqui não é adequado. Não tem a nada. Exatamente. É por isso que já o arquiteto, ele já projetou pra que tenha este tamanho de camisa. Entendi. Seja camisa blazer ou camisa curta, ela tem essa padronização. Entendi. Se ela for usar um ou outro tipo, então aí sim, se sobra esse espaço. Se ele for um pouco maior. Peraí, se você fosse direto aqui, aí usaria. Entendi. Mas aqui não. Pra que essas peças aqui permaneçam sem problema, porque ela tem uma pedraria, o mais adequado é que tenha uma capinha de TNT pra garantir a qualidade dessa pérola, porque senão ela pode perder essa pérola e fica uma peça inútil. Então é colocada essa peça aqui. Nenhuma peça ao lado vai machucar essa. Agora, Martinha, normalmente a gente usa aquele plástico, né? Aquele preto que vem com zíper. O plástico só é adequado pra transferência de lavanderia pra nossa casa, ou de viagem, ou da loja. Chegando no closet, é o TNT. Garante a qualidade do algodão da peça. Uma peça como essa daqui, que ela tem pérola, o adequado é que ela mantenha essa peça guardada dessa forma. Olha, tá aí. Agora outra coisa também que a Tana nem falou foram as bolsas. Qual a dica que tu pode dar? Olha só, a gente vê que tem aqui uma bolsa em cima da outra. Quando a bolsa fica assim, ela quebra o couro. Gente, é muito difícil. É, ela quebra. O ideal é descobrir qual as peças que ela costuma usar, a que ela menos usa, coloca dentro, ou coloca saco bolha. Entendi. Porque espaço ela tem. Então ela separa com a bolsa que ela quer usar pra facilitar, pra não ficar assim. Ela tá matando essa bolsa com essa quantidade em cima. Olha, vocês viram aí as dicas da Martinha Sol, nossa personal organizer. Daqui a pouquinho, Nornay, foi aprovada, né? Foi. Closinha, foi aprovada, dá uma... A gente daqui a pouco vai deixar tudo bonitinho. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai bater um papo com essas duas mulheres que fazem a diferença na Amazônia. E hoje o tema do nosso programa é organização. E a nossa convidada é a Martinha Sol, personal organizer na Amazônia. Não sai daí. Mar sem cais No receio de perder Não encontrar você Na saudade e na esperança No receio de perder